O que estou fazendo, pessoal? É, essa quarentena. Pode imaginar o que seria isso? Acho que dá pra ter uma noção. Isso aqui é uma massa de coxinha que eu fiz. Massa de coxinha, que eu ia fazer várias coxinhas. Recheio, franguinho desfiado, que vai ser de coxinha de frango. E acrescento a azitona, que vai ficar bem gostosinho. Já volto com ele. Pronto, que agora eu vou cozinhar aqui o frango. E vamos ver como vai ficar. Enquanto eu refogo aqui o frango desfiadinho, né? Já refogado. Vou comer um sorvetinho aqui. De menta. Descansar um pouquinho aqui. A gente vai começar a fazer essa coxinha. Hum, sorvete de menta. Massa tá aqui. É um sorvetinho. Hum, mais sorvetinho. Quarentena sendo dona de casa. E aí, pessoal, como tá sendo a quarentena de vocês? Hoje é um domingo, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô fazendo esse vídeo diferente, né? Mostrando, né? Fazendo como que eu faço uma coxinha de frango aí. Tomando um sorvetinho aqui, né? No domingo. Passando os dias aí em casa, né? Nesse isolamento, né? Acompanha esse vídeo, pessoal. Veja como vai ficar. Tô esperando lá no fundo. Tá cozinhando a coxinha de frango, né? O frango, né? Pra eu enrolar agora a massa, né? Fazer as coxinhas. Então, é isso aí, pessoal. Acompanha esse vídeo. Depois eu mostro pra vocês o resultado que ficou depois de vídeo. Tá bom? Agora, tá na hora. Muxou aqui os ingredientes, cebolinha, cheiro verde, tomate. Vou colocar o frango. O franguinho desfiado já. Mexer aí com o prático. Vou acrescentar aqui. Bom, agora sim. Mexer aqui. Tá vendo? O frango agora tá bem dissolvidinho aqui. Vai até dourar um pouquinho. Vou tampar aqui. Refogar agora um pouquinho. Pra depois colocar na coxinha. Na massa. Continuar tomando meu sorvetinho. Agora vou acrescentar a azeitona. Aqui, ó. Dentro. O que eu tinha esquecido, né? Pra fazer o recheio da coxinha do frango. Junto com o franguinho desfiado. E mais azeitona. Aqui dentro. O que vocês estão fazendo na quarentena, meninas? Dia de domingo. Perimentar aqui na cozinha de uma coisinha, né? Coxinha, né? Faz tempo que eu não faço uma coxinha aqui. Tô fazendo pra minha mãe experimentar. Mas tá com saudade com a minha coxinha. Faço tamanho médio de coxinha, né? Ela tá dourando aqui já, ó. Pra abaixar o fogo, pra não queimar. Pronto. Pronto. Agora é só tampar. Ficar um pouquinho de água. A carneira é muito cabalosa. Um pouquinho de água. Mais um pouquinho. Mexer aqui bem, mexidinho. E vou abafar. Eu não acrescento molho, não. Deixo assim, bastante tomate dá uma corzinha já nele. O recheio. Deixo aqui refogando agora. Adiantando, já ficou assim. Agora eu vou deixar esfriar. E vou fazer as coxinhas. Já vou mostrar como que vai ficar pronta, tá bom? Aguardem aí que eu já vou mostrar ela pronta. Reparei, deixei redondinho assim pra colocar dentro. Já ir fechando a massa. O franguinho já tá aqui. Então fazendo o formatinho aqui da coxinha. Olha que legal. Com a ajuda do meu ajudante. Olha que chique. Legal, hein? Show. Parabéns. Olha que impressionante. Da minha vez. Agora eu vou fechar a coxinha. Empanada, né? Aí eu fritei umazinha aqui pra tá vendo. Olha como ela fica assim bem bonitinha. Já mordi e não resisti pra mostrar por dentro. Viu? É bem crocante. E não absorve tanto óleo. Quando a massa é feita assim de batata. Vou desse jeitinho. Leve a massa. Massa feita de batata. Porque demora muito pra fazer. Por isso consegui gravar tudo. A parte que foi feita, tá? Mas eu mostro todas fritas. Gente, agora eu vou fritar aqui no óleo na panela. Então, elas estão aqui, ó. As coxinhas ficaram assim. Espera ficar um pouquinho mais quente. Pronto. Já tá quentinho. Deixa eu colocar aqui pra vocês terem vendo. Deixa eu colocar aqui pra vocês terem vendo. Sem tocar muito, diretamente. Só pra o óleo espalhar. Eu volto pra mostrar pra você que não tiver todas fritinhas douradinhas. O que é o óleo espalhar? E assim ficou as coxinhas, né? Que eu fiz. Pra vocês terem vendo, né? Claro que não fritei todas. Senão fica muito longo o vídeo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E que a gente pode estar fazendo com todas as outras. Você pode estar congelando. Colocando um tapo-air. Se não for fritar todas. Porque ficou muitas ainda pra fritar. Aí põe no tapo-air. E congela. Aí você pode retirar dois dias pra fritar de novo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, curta aí quarentena. Fique em casa. Se proteja, tá? Tchau. Fiquem com Deus.